Fala aí, galera! Uau, Marco! Eu não teria conseguido dar uma de estar tão bem quanto você! Como se eu pudesse saber que eu tinha que trazer joias! Bem-vindos às minas de extração! Agora comece a escavar! Eu, ah, tenho certeza que tudo isso foi um grande mal-entendido! Oh, que horror! E agora? Relaxa, Geminho! Deixa comigo! Aniquilação de morango! Aniquila... Ani... Haha! Bela tentativa! Essas minas bloqueiam a magia! Tá bom! Quer tentar a sorte? Vem, homenzinho! Uau, calma, Star! Tá bom, tá bom! Olha, senhor, eu tenho certeza que conseguiremos resolver isso, sabe? Essa aqui é a princesa de Minas, Star Gordoleta! O pai dela é famosão! E eu sou o Rei Fergon! Ah, tá! E eu sou a Duquesa da Terra das Margaridas! Oh, prazer em te conhecer, Duquesa da Terra das Margaridas! Não! O prazer é todo meu, Rei Fergon! Levem-no daqui! Oh, 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 oh! Peraí! Pessoal, socorro! Imperatriz, esse prisioneiro foi desobediente! Uh, ele parece delicioso! Mas é? Você é um rei? Ah, isso é um desentupidor! Me conta, você já é nubente? Aham! O que é um nubente? Ah, tão espirituoso! Uau, 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 uau! Você tá... meio que afim de mim? Oh, e muito! Uau, uau! Tá bom, tá bom! Então acha que pode deixar os meus amigos? Parece que seu amigo está tendo um caso ruim de pulmão de elfo Isso é loucura! Temos que encontrar um jeito de sair daqui e salvar o Ferguson Me desculpe, não tem como fugir Não que eu saiba Mas e o carrinho da mina? Saída Mas esse é o banheiro Fazer bumbum Vamos! Guardas! Atrás deles! Nunca conheci alguém com uma pele em excesso tão linda e tão macia É... Eu tento não ficar me mexendo muito Ei, toma cuidado por onde você anda! Cuidado você por onde anda!